Este é o poema do amor e é o poema do António Gedeal. Este é o poema do amor, do amor tal qual se fala, do amor sem mestre, do amor, do amor, do amor. Este é o poema do amor. Do amor das fachadas dos prédios e dos recipientes do lixo, do amor das galinhas, dos gatos e dos cães e de toda a espécie de bicho, este é o poema do amor. Do amor das soleiras das portas e das varandas que estão por cima dos números das portas, com begónias e avencas plantadas em tachos e terrinas, do amor das janelas sem cortinas ou de cortinas sujas e tortas, este é o poema do amor. Do amor das pedras brancas do passeio, com pedrinhas pretas a enfeitá-lo, para os olhos se entreterem e as ervas teimosas a nascerem de permeio e os homens de rócoras a raparem nas ielas por outro lado a crescerem. Do amor das cadeiras cá fora, em redor das mesas, com as chávenas de café em cima e o tolo de riscas encarnadas. Do amor das lojas abertas, com muitos fregueses e freguesas a entrarem e a saírem, e as pessoas todas muito mal criadas. Este é o poema do amor. Do amor do sol e do luar, do frio, do calor, das árvores e do mar, da brisa e da tormenta, da chuva violenta, da luz e da cor, do amor do ar que circula e varro os caminhos e faz remoídos e bate no rosto e fere e estimula. Do amor de ser distraído e pisar as pessoas graves. Do amor de amar sem lei nem compromisso. Do amor de olhar de lado, como fazem as aves. Do amor de ir e voltar e tornar a ir e ninguém ter nada com isso. Do amor de tudo quanto é livre. De tudo quanto mexe e esbraceja. Que salta, que voa, que vibra, lateja das fitas ao vento, dos barcos pintados, das frutas, dos cromos, das caixas de tinta dos supermercados. Este é o poema do amor. O poema que o poeta propositadamente escreveu só para falar. De amor, de amor, de amor, de amor. Para escrever, muitas vezes, amor, 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 amor. Para que um dia, quando o cérebro eletrónico contar as palavras que o poeta escreveu, tantos que, tantos se, tantos lhe, tantos tu, tantos ela, tantos eu, conclua que a palavra que o poeta mais vezes escreveu foi amor, 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 amor. Este é o poema do amor. E é um poema do António Gideão. E este é um bocadinho de uma canção, a lentejana, como eu. Dá-me uma gotinha d'água, dessa que vou socorrer. Entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, alguma gota há de haver, alguma gota há de haver. Quero molhar a garganta Quero cantar como rola Quero cantar como rola Como rola ninguém canta